Ele falava, é a boca de Deus, falando Meu pesado irmão e minha irmã, lá na sua casa, onde quer que você esteja Se você tiver com a vida vivada, você é uma profeta de Deus Você é um profeta de Deus Alguém vai atrás de você, para ouvir uma palavra E Deus vai usar você E ela procurou um profeta E o profeta perguntou para ela, o que não tem de tua cara esse Senhor? Eu não tenho nada a alucinar uma botija com um pouquinho de azeite Apenas uma botija E o profeta disse, faz o seguinte Vai na casa dos vizinhos e pegue vaso emprestado Pegue vaso, tantos vasos que você quiser Leve para a tua casa, fecha a porta sobre ti Sobe meus filhos e faça o seguinte Pega o azeite, um pouquinho de azeite que tu tira, tudo azeite E vai despejando nos vasos de um camarada emprestado E essa é a vez, o forte é a palavra do profeta E a amiga diz que ela começou a derramar azeite E quando ela picava ali no bote do jarro O jarro enchia A mão de Jeová estava extinguida Foi aquela carta daquela mulher de uva E ela enxantou os vasos E a amiga diz que ela falou para o seu filho Trazei mais vasos E os pedidos disseram mamãe Os vasos acabaram E o azeite parou O que é que Deus está falando azeite através dessa palavra? O que é que Deus quer falar azeite através dessa palavra? O que é que Deus está falando através dessa palavra? Talvez o azeite acabou Mas tem um pouquinho na tua vida E Deus vai despregar dessa noite Eu vou achar de conforto Deus vai despregar azeite Azeite Ele quer fazer um grande avivamento Tênis da tua casa Ele quer fazer um avivamento Tênis da tua casa Na casa do Cicinho tinha voado Mas tinha azeite Mas na casa de uma Chupando de azeite E tinha o vaso Glória a Deus O mundo tem afora Vaso vivo de Vitora Com o município Paulo Vaso de Vitora Vaso quebrado Vaso sujo Mas na casa de Deus Tem vaso cheio do Espírito Santo Você é profeta de Deus Onde você está não pode ter vaso vazio Onde você está não pode ter vaso seco Onde você está tem que ter vaso cheio Que a sua mãe Cheio Nós estamos na fausada de poder A Bíblia diz que este mundo já é um maligno Este mundo está no berço No colo do diabo, do esperto Do sábado atrás Mas não é esta sociedade de poder Tem vaso cheio do Espírito Santo Para que o irmão Tem vaso cheio da graça divina E o diabo sabe Quem é vaso cheio do Espírito Ele sabe quem é o vaso Que quando abre a boca Sai faísca de fogo E não pense que o vaso cheio do Espírito É aquele que diz que sapateia Que sapateia Que sai rolando Não Avivamento não é sapatia não Avivamento não é cuspir no chão E sair rolando Não é uma vez Só me gritaria A ferra a roupa Já tem ele que amando Não Avivamento é guardar a palavra do coração Avivamento é você esconder a palavra do seu coração Dizem Eu não vou pecar contra o de Deus Tem gente que pensa que o pregador pregar e não expulsar demônio Não curar vetrosos Não curar doente Não curar cego Não curar mudo Ele atorpeca-se avivamento Meu irmão Quantos milagres João Batista realizou Quantos Nenhum milagre A Píblia não relata nenhum milagre que João Batista realizou no seu ministério E sabe o que Jesus falou dele? Jesus disse que nos nascidos de mulher Não houve nenhum maior do que João Batista Tem muita gente se confundindo Avivamento com barulho A Píblia não relata nenhum milagre que João Batista